Joga na frequência do rádio Que hoje tem Flamengo, então é certo que vai dar treta Já botei meu manto sagrado Certo gol do Pedro Cebolinha e Arrasca, eita Esse ano a tropa vai varrer geral Tu vai ver notícia toda hora no jornal Tropa do Flamengo só tem pitbull do mal É normal, é normal Esse ano a tropa vai varrer geral Tu vai ver notícia toda hora no jornal Tropa do Flamengo só tem pitbull do mal É normal, é normal Eric, Eric, que pulgar Mano dela cruz O Fabrício Bruno, ele é pitbull do mal Que o Bruno Henrique, o Léo, pro Léo Pereira O Davi Luiz, ele é pitbull do mal Matias e Varela E o Léo Ortiz, ele é pitbull do mal Pitbull do mal Aguada sua vez Hoje você vai sentar com o Wesley 43 Tcham, 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 tcham Tcham, 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 tcham Tcham, 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 tcham tcham Tchau, tchau.